Música Dezembro iniciou com o maior evento da UFSM, o vestibular 2012. O vestibular 2012 da Universidade Federal de Santa Maria aconteceu nos dias 7, 8 e 9 de dezembro e foi aplicado em 20 municípios-sedes, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nós descentralizamos para estar mais próximos dessas escolas, das quais nós temos um compromisso de melhoria da qualidade do ensino fundamental e médio. Porque não é só o papel da universidade formar bons professores, mas interferir positivamente na qualidade do ensino do nosso país. Neste ano, o concurso recebeu 43.164 inscrições, distribuídas no processo seletivo único e no seriado. Infelizmente, a regra é que não se passe no vestibular, porque somente 15% dos candidatos atingem a aprovação. Por isso, nós sempre dizemos aos pais que tenham compreensão, que realmente consigam fazer com que os seus filhos, os seus companheiros, saibam que vestibular tem todo ano e que se porventura não lograram aprovação, que se preparem melhor, mais e que todo ano tem vestibular. No concurso, 34% das vagas de graduação foram distribuídas ao sistema de reservas de vagas, em sete modalidades diferentes. Ainda em dezembro, o CEP definiu o calendário acadêmico para 2013. Cerca de 30 conselheiros decidiram em votação o parecer que prevê o início das aulas dos cursos de graduação, pós-graduação e educação à distância. Por 38 votos a 4, foi aprovado que as aulas do primeiro semestre letivo dos cursos de graduação da UFSM começam a partir do dia 1º de abril de 2013 e se estendem até o dia 1º de agosto. O segundo semestre inicia no dia 2 de setembro e vai até o dia 18 de janeiro de 2014. Mas como tivemos a greve e tivemos toda uma situação de reorganização do calendário acadêmico do primeiro e segundo semestre de 2012, acho que foi uma decisão acertada do conselho permitir que a pós-graduação e a educação à distância se iniciassem no dia 14 de março de 2013, em função de uma série de situações que poderiam prejudicar demais os nossos estudantes em termos de bolsas e a questão das tutorias. E o dia 1º de abril de 2013 para início da graduação presencial, também acho que levou em conta todas as situações de descanso, de período de adaptação para matrículas, para recepção dos calouros. Então acho que foi uma decisão onde foi bastante discutida no conselho e prevaleceu a vontade dos conselheiros. Acho que isso é importante dentro da democracia da universidade. Além das pautas sobre o calendário acadêmico, também foi solicitado a abertura de concurso público para professores de vários cursos da universidade e aprovado para ser favorável à criação do doutorado em ciências odontológicas.